Sexta estreia, a nova série, Os Experientes, no primeiro episódio. Ocorrência Banco SP, Agência Boa Vista. Ocorrência Banco SP, Agência Boa Vista. Um encontro violento. Passa o relógio aí. Duas gerações vão se chocar. Só porque você é médica e velha, você acha que você sabe alguma coisa? E ela, que achava que não fazia mais diferença na vida. Eu estou tão cansada. Se você quiser me matar, pode. Eu não me importo. De repente, vai ter o destino dele nas mãos. Reza para a velha botar em posição e para ele acertar o tiro. Eu não acredito mais em você. Sexta depois do Globo Repórter. Estreia, Os Experientes.